Vida e aposentadoria com Hilário Bock É claro que você já ouviu dizer que para ter direito a um benefício da Previdência Social é preciso contribuir. A contribuição é inerente à concessão de algum benefício na Previdência. A gente chama isso em direito de princípio da contrapartida. Você paga, em contrapartida recebe. Ou você não recebe se não pagar. Mas tem exceções. Em alguns casos a gente consegue entender e provar que existem pessoas que podem ter direitos na Previdência mesmo sem nunca ter pago. E aí tem uma certa confusão que eu quero acabar com ela aqui e agora. Tem um benefício na Previdência que é o benefício dos segurados especiais. Tem um benefício na Previdência que é para os segurados empregados, domésticos e avulsos. Essas pessoas não precisam pagar a Previdência para se aposentar. E tem também o benefício assistencial, que é o BPC, LOAS, Benefício de Prestação Continuada na Lei Orgânica de Assistência Social. Eu vou falar primeiro sobre o benefício previdencial, depois sobre o assistencial, que são situações em que a pessoa tem direito ao benefício sem contribuir. Por exemplo, o empregado trabalha, mas o empregador não paga Previdência. O empregado doméstico trabalha, mas o empregador não paga Previdência. O trabalhador avulso trabalha, mas o empregador não paga Previdência. O trabalhador autônomo presta serviço para a empresa, desconta os 11%, mas não paga Previdência. O segurado especial, regime de economia familiar, trabalha e não paga Previdência. Essas pessoas, por não terem pago, não perdem direito na Previdência. Percebeu? Quanto ao benefício de prestação continuada, pessoas com deficiência, incapazes ou maiores de 65 anos, têm um benefício assistencial, embora não tenha nada a ver com a Previdência, é o INSS que paga. Deu para perceber? Busque informações sobre isso. Mesmo sem pagar, é possível ter direitos na Previdência. Vida e aposentadoria com Hilário Bock Tchau, 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 tchau.